O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas, como a tireoide, a hipófise e as adrenais, que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios, como o cortisol. Qual é o impacto da COVID-19 no sistema endócrino? O impacto maior em relação ao sistema endócrino que a gente tem nos pacientes que estão tratando COVID-19 é em virtude da necessidade de se usar doses muito elevadas de corticoide para o tratamento das formas graves, porque as doses elevadas de corticoide podem sim causar resistência insulínica, que é aumentar a produção de glicose e causar quadros muito graves de hiperglicemia e diabetes. E o uso de doses muito elevadas de corticoide acaba causando a supressão da hipófise, que vai estimular menos as glândulas adrenais a produzir cortisol. Então, depois que o paciente com COVID utiliza doses muito elevadas de corticoide, é necessário que essas doses sejam reduzidas lentamente para evitar a insuficiência adrenal por supressão da hipófise. Outra glândula que pode ser alterada no paciente com COVID-19 é a tireoide. Então, essas seriam as alterações mais frequentes da COVID-19 no sistema endócrino. Qual é a importância do hormônio cortisol para o nosso organismo? O cortisol é um hormônio vital ao organismo. A gente precisa do cortisol para sobreviver. Ele tem que estar no nível correto. Ele não pode estar baixo, que é o caso da insuficiência adrenal, porque nessa situação a pressão cai, os eletrólitos alteram, diminui as defesas do organismo, ela pode causar queda da pressão arterial. É uma situação extremamente grave. Assim como não pode estar muito elevado, porque aumenta a glicose, predispõe a diabetes. Quais são os sintomas que a inflamação da tireoide pode causar? O comprometimento da tireoide, ele pode, na fase aguda, causar batimentos cardíacos acelerados, palculpações, elevar um pouco a pressão arterial. E de forma mais crônica, quando a taxa hormonal da tireoide cai, pode causar um pouco de retenção de líquido, com ganho de peso discreto, mas principalmente sintomas mais inespecíficos de sonolência, apatia e fadiga. A insuficiência adrenal e a inflamação da tireoide em pacientes com Covid-19 são reversíveis? Tanto em relação às alterações da adrenal, como a insuficiência adrenal e a tireoidite, elas tendem a ser permanentes. No caso da adrenal, ocorre eutrombose, um dano vascular que não é reversível. E no caso da tireoide, o processo inflamatório acaba destruindo o tecido da tireoide e isso acaba sendo irreversível na maioria dos pacientes. Embora sejam complicações não muito frequentes, no caso da insuficiência adrenal, a gente pode falar até raras da Covid-19, é muito importante descartar. Então, se o paciente pós-Covid-19 tem sintomas de cansaço, apatia, fadiga, deve ser feita uma avaliação hormonal. E é muito importante procurar um endocrinologista com experiência na área, porque a interpretação dos exames depende também da investigação, se o paciente utilizou o corticoide previamente no tratamento da Covid-19, porque isso acaba interferindo nas dosagens hormonais e na interpretação que o especialista vai realizar do resultado dos exames. Legenda Adriana Zanotto